Eu não sou vagabundo, as senhoras são o nosso primeiro do mundo Presenta o meu, é o presente meu, levanta no instante e precisa de poder E vai pra cima, eu sou bravo, e só só me motivou Só tem funções, eu me conto a licença, licença, licença Eu não sou vagabundo, as senhoras são o meu, é o presente meu, é o presente meu Eu não sou vagabundo, as senhoras são o meu, é o presente meu Relax, relax